Neste sábado, o vereador Juca do Guaraná Filho oficializou a ação Cuiabá Cidade Verde. Mais de 400 mudas foram distribuídas na região do Tijucal. A ação vai acontecer quinzenalmente em vários pontos da cidade. Além da distribuição de árvores frutíferas e ornamentais, a intenção é reforçar a importância e colaborar na preservação do meio ambiente. Nós sempre fizemos essa distribuição de forma tímida, vamos dizer assim, e agora nós decidimos fazer um projeto mesmo, Cuiabá Cidade Verde. Nós vamos estar toda quinzena distribuindo centenas de mudas de plantas frutíferas, ornamentais, para que? Ajudar a Cuiabá a ter o título novamente de Cidade Verde. Então isso é muito importante, quero agradecer o nosso gabinete, o nosso gabinete itinerante, os nossos apoiadores e nós vamos continuar com essa luta até o último dia do nosso mandato. Em nome do presidente Juca do Guaraná que abraçou essa causa e desde 2013 o Juca vem com o gabinete itinerante nos bairros atendendo as demandas e agora pegamos essa causa aqui, abraçamos essa causa aqui, a distribuição de plantas aqui em Cuiabá. Como é um lugar muito quente, estamos aqui para abraçar essa causa e vamos continuar com esse projeto nosso aí até onde podermos alcançar. Mas é muito bom, enquanto o povo está desmatando tudo em as matas, nós vamos plantar para alborizar a cidade. Ainda mais a amora, eu não tenho, eu já plantei, mas não veio. Agora essa aqui eu tenho certeza, ainda mais que o tempo de chuva, essa vai vir muito legal, hein? Aí o Juca do Guaraná, olha, é político que a gente conhece há muito tempo, entendeu?